E tem desconto na contratação do seu seguro surrai com o cupom BILMOTOCA. Link na descrição. Olá motocas, a Triumph revelou nesta terça, dia 24, a nova Tiger Sport 660, moto que vem aí na plataforma da Trident 660. Uma crossover que promete colocar fogo na média cilindrada. A moto ainda está camuflada, mas já deu para ver por ali discos duplos na dianteira, tem ABS, suspensão dianteira invertida, temos faróis duplos em LED, temos bolha, moto semicarenada, amplo radiador, já deu para ver por ali a saída tripla do escapamento, sim, moto tricilíndrica senhoras e senhores, o melhor dos dois mundos. O escapamento é curtinho, com o fluxo projetado para a lateral, temos aqui também parte do quadro aparente, malas rígidas na lateral e o banco em peça única, finalizando aqui o visual. Ainda está camuflado, mas já deu para ver aí boa parte da moto, né? A Triumph revelou que já está em fase final de desenvolvimento da moto, ela que vem aí com rodas Aro 17 e o pneuzinho é para estrada, galera, não é pneuzinho de uso misto, nada disso. Então é uma moto voltada para estrada, para turismo, para viagem, seguindo o mesmo conceito da Tiger Sport 1050. Se a moto for seguir a mesma configuração de motor da Trident, teremos aí 81 cavalos a 10.250 rpm e o torque de 6,5 kgfm a 6.250 rpm, moto que pode vir ainda com dois modos de pilotagem, Rain e Road, tudo selecionado ali através do painel em TFT. No modo de chuva, a moto fica mais mansa, fica mais na mão do piloto, e no modo de estrada, no modo de road, é para você acelerar. Espera-se ainda a suspensão invertida da Showa com 41mm e o monoshoque também da Showa na traseira, ABS de dois canais e a pinça da Nissin. Não se sabe ainda a data exata de lançamento, mas estaremos de olho, assim que pintar novidade a gente vem e conta para você no canal, moto que é esperada também aqui no Brasil, viu? Já que muito se falou que a Trident 660 será lançada no Brasil ainda este ano. Faltam alguns meses para o final do ano, então tomara que chegue logo essa moto, tomara que venha também no ano que vem essa Super Crossover na média cilindrada, moto que promete colocar fogo na categoria. Alô, Versys? Tem que ficar esperta, viu? Essa foi a nova Triumph Tiger Sport 660, dando as caras aqui no canal Bimotoca, pelo menos a carinha camuflada por enquanto. Assim que tivermos aí mais informações, a gente volta e conta tudo para você. Não quer perder nada? Vem aqui embaixo, faz a inscrição, ativa esse sininho, porque por aqui segue a missão. Eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo, galera. Segue o jogo, beijo grande, beijo do Bill. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri